Fala galera, beleza? Estamos aí com mais um vídeo aqui no canal pessoal É o seguinte Tô com Essa curvadeira aqui Aquela que eu fiz Aquele dia Travei ela nessa peça aqui Pra ficar Que essa peça é pesada, pra ela ficar firme no chão E eu tenho que curvar esse tubo aqui Vai até lá 3 metros e 10 Tenho que fazer uma Uma roda, uma bola Pra ficar com mais ou menos 88 centímetros No máximo 90 90 centímetros a circunferência dela Aí eu vou Vou tá começando a curvar aqui Aí se liga aí galera Nesse vídeo aí, valeu? Essa curvadeira aí foi aquela que eu fiz Tem até o vídeo aí Não tem o vídeo, eu passo a passo fazendo Pela falta de tempo mesmo pra fazer aqui Mas Dá pra ver, dá pra entender Como foi que foi feito Aí é só você ligar no vídeo aí Valeu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chegando no limite aqui, a gente tem que parar, começando e desce. Aí acontece, sempre quando for medir, fazer uma curva, essa daqui tá dando do centro dessa roda, não, pro centro da do meio aqui, tá dando 13 centímetros, aí eu acrescento isso aí, 13 centímetros de cada lado, né, do lado de cá e do lado de cá, acrescento 13 centímetros, aí a cada ida é um aperto aqui, ó, aqui é um aperto aqui, e bota. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos duas voltas aqui, pra não ficar muito longo o vídeo, ela já tá vindo mais, coloquei baixo aqui, ó, porque é da altura da laje, ele tá dando 3,10, agora ele for curvando aqui, vai ficando muito em pé aqui, ó, aí vai pegar na laje, eu tomara que nessa altura ele passe, aqui quando ele tá indo, pra lá, tá voltando, é sempre segurando, porque senão ele entorta, ele vai, né, entorta um pouquinho pra lá, aí você perde a curva. Sempre dá uma conferida. Seca. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí